Quem foi melhor? Vamos ver. Bom, vamos começar pelo goleiro? Gente, o ter sido o melhor não significa que o time foi melhor, porque às vezes o goleiro foi melhor porque foi mais acionado. Quem foi melhor hoje? Thiago Volpi ou Cássio Comércio com o Celso Cadoras? O problema não é o Thiago Volpi porque a bola não chegou nele. Por isso que eu tô falando. A culpa não é dele. Aqui por isso que eu tô falando que é uma pegada diferente. Ele tava de folga hoje. No caso dele, ele não teve culpa. Então o Cássio. Foi Cássio, né? Então, vamos lá. O Berteleiro. Cássio. Cássio, né? André? É, eu acho que o Cássio foi talvez um dos grandes responsáveis pelo São Paulo não vencer o jogo hoje. Chico? Cássio. Cássio. Miller? Cássio. Miller? Cássio. Thiago Volpi foi direto pra casa, nem precisa tomar banho nessa aí. Cássio deu unanimidade. Então 1x0 pro Corinthians. Lateral direito. Quem foi melhor? Hudson ou Fagner? Comece com o Miller. Ah, o Hudson é um jogador improvisado ali e o Fagner pra mim é um dos melhores da posição no Brasil. Fagner. Fagner. Chico? Fagner. André? Sinceramente, nenhum dos dois teve destaque no jogo. Acho que o Hudson foi importante preenchendo o meio de campo muitas vezes. Era um lateral que vinha por dentro. Acho que o Kuka tentou trabalhar com uma estratégia muito parecida com o que o Sampaoli fez. Os laterais trabalharem como volantes com a poste de bola. Eu acho que pela função tática o Hudson hoje foi na... Jogou um pouquinho melhor. Jogou um pouquinho melhor. Helena. O Hudson é um fenômeno, né? Ele não sabe passar, não sabe driblar, não sabe marcar. E é um dos ídolos, é o capitão do time. Fagner. Fagner. Como é que eu vou falar depois? Eu achei que ele ia falar bem do Hudson. Fagner. Fagner. Eu vou de Hudson também. Achei que ele foi melhor que o Fagner hoje. Mas deu... Deu... Deu Fagner. Dois a zé. Vamos em frente. Vamos lá. Votou, né, Guilherme? Não votei. Mas é o Fagner, né? Não vai. Arboleda ou o Manuel? Arboleda ou o Manuel? Quase com você, Guilherme. Arboleda. É o único jogador que recebeu aplausos da distribuição de São Paulo, mesmo dando chutão, tirando, dando carrinho voadora. Arboleda. Chico. Manuel. 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 André. Arboleda. Helena. Difícil, como diz aquela moça lá do anúncio, né? É duro. Manuel ou Arboleda. Arboleda, hoje. Mas é. Hoje. Pô, o Manuel defendeu mais. Então, vamos lá. Celso. O capoeirista, segundo a mídia, ele era boleda que foi razoável lá atrás e quase fez um gol. O principal lance do São Paulo foi com ele. Arboleda. Eu vou dar boleda também. Lembrando, né, Flamengo, lembrando, né, que aqueles zagueiros que eu joguei, tive que vieram jogar junto com o Oscar, Dario, falava com o Jardim, o Dario Pereira, Leandro no Flamengo, quer dizer, bom zagueiro no rebate-bola, bom zagueiro, inicia o contra-ataque, bom, gente, agora temos que acelerar pra dar tempo pra fazer tudo, né? Vamos em frente. Lateral, outro zagueiro, ó, Bruno Alves ou Henrique? Eu saio de Henrique. Henrique. Ele era. Bruno Alves. André. Bruno. Henrique. Miller. Henrique. Henrique também. Deu Henrique aqui, né? Então vamos lá. Em frente. Vamos lá, lateral esquerdo. Reinaldo ou Carlos Augusto? Nossa, Celso. Reinaldo? Só porque tem que votar. Reinaldo. 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 Eu vou votar no Reinaldo porque jogou muito bem, mas eu quero dar uma menção honrosa pro Carlos Augusto, viu? Não deixou saudade do Avelar. Miller. Pra mim melhor que o Avelar. Carlos Augusto. Reinaldo, cara. Pra mim Reinaldo também. Deu Reinaldo. Tá 3x2, né? Tá equilibrado. Vamos em frente. Luan ou Ralf? Eu vou sair, vou começar a Luan. Eu vou tirar. Eu acho que o Ralf é importantíssimo. Ralf. Luan disparado. Luan. Luan. Tipo. O Ralf tem sido muito importante. Ele joga sem bola, mas aquela posição tática precisa dele pra liberar mais as descidas do Urso, né? Júlio Urso. E hoje ele liberou o Richard. Então, Ralf. Ele joga sem bola. Luan. Com a bola ele não joga. Pra hoje, Luan. Luan. O que que deu? Luan. É São Paulo. Deu Luan, né? 4x2. 3x3. Desculpe. Tá certo. Everton ou Júlio Urso? O Júlio Urso jogou menos, mas não importa. Aí tem que votar no período que ele tava em campo. Que depois a gente vai fazer o substituto. Everton. 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 Júlio Urso. Pai, ele não jogou, pô. Jogou o tempo que ele jogou. O tempo que ele jogou, ele foi melhor. Mira. O Everton tava fora de ritmo em jogo, né? Hoje jogou muito mal. Na minha mudança de opinião. Mas eu vou ficar com o Everton porque ele ficou mais tempo no campo. Eu vou votar no Júlio Urso. O tempo que ele jogou, jogou mais que o Everton. E você? Eu voto no Everton também. O Júlio Urso tá parecendo cabelo de tirica aí nessa foto, hein? É verdade. Difícil. Mas deu Everton, né? Everton. 4x3. São em frente. Igor Gomes ou Jadson. Nossa senhora. Ah, o Jadson jogou? Aí tá fácil. O Igor Gomes também. Hoje eu vou te contar aí. Nossa senhora. Por exclusão, eu vou votar no Igor Gomes. Eu acho que esse moleque tem muito futuro. De todos os moleques de São Paulo, o que mais gosta é o Igor Gomes. Mas hoje os dois poderiam dar mão e andar pelo mundo. Mas vai, Igor Gomes. O Igor Gomes também. Ele é? Por exclusão. André. Igor Gomes. Chico. Não jogou muito, mas eu gosto dele, Jadson. Eu também gosto dele. Eu também gosto dele. Pra você mesmo. É Igor Gomes. É, pra mim é Igor Gomes. Já você não sabia nem que tinha jogado. Perfeito. 4x3. 5x3. Antônio e o Ramiro. Nossa. O Ramiro hoje foi na seleção. Antônio. Antônio. Ele é? Antônio. Antônio. Chico. Ramiro. Tá compondo legal ali com o Fagner. Miller. Antônio. Também jogou bem menos, hein? Bem menos do que pode. Mas Antônio. Pra mim é Antônio também. O lance do cartão vermelho era pro Ramiro, viu? O pessoal tá mandando aqui a foto da bola do pé alto, sabe, dele. Ah, eu sei a decisão. Cartão amarelo. Perfeito. Não era cartão vermelho não. Eu concordo com o cartão amarelo. 6x3 São Paulo. Vamos em frente. Everton, Felipe e Clayson. Ah, pra mim tranquilo. Clayson. Clayson, melhor do jogo. Clayson. Clayson. André. Clayson. Chico. Clayson. Miller. Melhor jogador da partida. Clayson. Clayson também. Clayson. 6x4. Vamos lá? Carneiro e Gustago. Nossa, hoje tá difícil isso aí. Não, não é não. Pode botar no meio? Gustago. Gustago. Você, Guilherme? Guilherme? Eita, não. Gustago, vai. Tá difícil isso aí. Gustago. Miller. Gustago. Chico. Gustago. Não tá fazendo gol, mas tá jogando taticamente muito legal. André. Achei que o Gustavo fez um bom jogo, sim. Helena. Ah, nenhum dos dois. Não dá, não dá. É zero. Tem que botar em um, tem que botar em um. Gustavo. Só não. Deu Gustavo. Tá. 6x5. Substitutos. Quem entrou melhor? Nenê ou Richard? Celso. Flávio, esse eu tenho que passar. Não pode passar, tem que botar. Nenê. 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 Chico. Ah, eu vou botar no Richard. E ele, ele, ele ficou, ele foi um jogador à altura das expectativas necessárias. 1,87m. Richard. Nenê, pra mim Nenê. Pra mim também Nenê. Deu Nenê. Mais um substituto. Hernanes ou Matheus Vital. Aí não tem como. Ah, vou começar com o Chico. Hernanes ou Matheus Vital. Olha, você sabe que eu gosto de juventude, né? Dando parabéns aqui ao Carilho, aqui ao Jardim. Eu tô comparando você com o Carilho. Mas eu vou botar no Matheus Vital. Eu acho que o Matheus Vital é a esperança que a fiel tem. Lá no futuro. Não, o Hernanes, pouco tempo que jogou, tá sem ritmo, tá sentindo. Mas hoje jogou, entrou, entrou bem. Pra mim o melhor do jogo foi o Hernanes. Pra mim o melhor do jogo foi o Hernanes. André. Hernanes. Helena. Hernanes. Mudou a cara do jogo, Hernanes. Hernanes. Hernanes também pra mim. Perfeito. Sete a cinco. Oito a cinco. Não, oito a cinco, né? Purou já. Elin ou Wagner Love? Eu vou de Wagner Love. Love. Helena? Não, Wagner Love. André? Eu gostei da entrada do Elin. Eu achei que ele, uma das finalizações do Hernanes foi um passe muito bem dado dele, de longe, forte. Achei que ele contribuiu mais do que o Wagner Love. Pra você, Chico. Olha, é duro você ver o ocaso de um jogador, né? O fim da carreira de um jogador. Estava assistindo o jogo ao lado do mestre e uma jogada lá que o Wagner Love tentou fazer, o velho mestre falou assim pra mim, poxa, antigamente ele faria essa jogada e faria o gol. É verdade, né? Falando do Wagner Love. Mesmo assim, pelo passado, Wagner Love. Wagner Love. Miller. Wagner Love. Pra mim, Wagner Love também. Então deu oito a seis. Oito a seis, né? E aí o técnico, o Carilli é o último. Já deu São Paulo hoje, vamos dizer assim. Mas aí vamos definir pelo técnico. Pra você, Miller. Ah, eu sou fã do Carilli, né? Carilli. Carilli, Chico. Ah, Carilli, né? Carilli, eu já imaginava. Segurou São Paulo e o jeito de hoje, segurou. Eu acho que o Cuca conseguiu fazer o São Paulo jogar melhor durante o jogo, mas quem levou o melhor resultado pro segundo jogo, sem dúvida, foi o Carilli, né? Carilli, Helena. Cuca. Carilli, só porque o Cuca colocou o carneiro pra começar jogando. Não dá. Eu vou de Cuca. O Cuca porque ele fez o time jogar, o outro porque não fez não jogar. Você, Guilherme. Pra mim, Cuca também. Quanto que deu? Deu Carilli? Deu Carilli, então, foi quanto? Oito a sete. Bom, na semana que vem nós vamos ver quem for melhor de novo. Ou menos pior, né, Flávio?